Bom dia colegas no estúdio, bom dia a todos que nos acompanham no rádio também em imagens. Antes da gente conversar com o morador aqui no interior de imigrante, na divisa com o município de Colinas, na linha Seca Baixa, mas aqui onde ele mora pertence a imigrante, trazer um panorama aí pessoal, porque a estrada que dá acesso aqui bastante prejudicada. No deslocamento a gente teve dificuldade para chegar até aqui, muito barro, tem uma ponte danificada também. A gente está com um veículo mais baixo da redação da Rádio Independente, então bastante dificuldade, mas a gente conseguiu chegar. Está aqui conosco o nosso ouvinte que nos comunicou através de uma ligação na redação que estão 23 dias sem energia elétrica. É o seu Hélio Dimmer, ele mora aqui na localidade, estava nos contando aqui nos bastidores um pouco do panorama. Tem medicação na casa dele já começando a estragar, alimentos que precisaram ser transportados para outros locais. situação bem difícil, seu Hélio. O que o senhor pode contar aí para a gente de tudo que vocês estão vivendo nesses mais de 20 dias? Bom dia. Bom dia. É, está difícil ficar desse jeito, sem energia elétrica e tudo. Estou tentando ligar para a RGM, mas nem providência, eles não tomam. Mas daí o que você vai fazer? Eu estou numa situação que eu não sei mais o que fazer. O senhor já ligou, já informou o código do cliente que eles pedem, tem mais moradores aqui, como está sendo essa tentativa de resolver o problema? Não, tem mais moradores que estão sem energia elétrica. Eu já tentei ligar quantas vezes, eu tentei, passei o código e tudo, mas nem isso eles não tomam providência. E não dão uma previsão de quando pode voltar? Estão às vezes, estão em previsão, até as 4 horas da tarde, até as 5 da madrugada, mas nem voltou até agora ainda. A água chegou até aqui, seu Hélio, a gente vê muito barro ainda na estrada. Chegou na casa de vocês, como é que foi? Na casa nossa não chegou a água porque é meio em cima do muro, mas aqui embaixo estava tudo alagado. Ficaram ilhados? Ficamos ilhados, sim. E aí tem postes aqui que caiu, por que está sem energia? Tem postes mais para cima, onde é que sai a minha areia de para cima não tem poste caído, mas só dali para adiante tem alguns caídos. E o senhor me contava que a sua esposa precisa de insulina, certo? E esse medicamento, essa medicação precisa ficar refrigerada? Sim, isso é verdade. Eu tenho insulina, mas não tenho onde guardar mais. Essa é a minha maior preocupação. E a carne já foi toda. Quantos quilos? O que eu vou te dizer? Eu vou te dizer uns 100 quilos, para não mentir para ti. Fora? 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 Mas tu vai fazer o quê? Não tem como comer a carne estragada, né? 100 quilos de carne, gente, é até uma judiaria, né? Tantas pessoas precisando de um alimento. E seu Hélio, como é que vocês estão se virando? Questão de tomar banho, fazer comida, como é que está sendo? Porque a gente sabe que sem luz complica bastante. Sim, banho a gente não pode tomar. Como é que tu vai tomar banho desse jeito? No frio não dá. Dá, no frio não dá. Só numa bacia, talvez. Então, estão tomando banho gelado quando dá. E aí, para comida, como é que faz? Ou o fogão consegue ligar de outra maneira? O fogão é fogão e a lenha. Daí ainda dá para quebrar o galho. Aí está resolvida a comida. E quais outras dificuldades? Vocês têm propriedade, têm animais? Como é que está sendo? Tinha animais, mas agora os animais eu não tenho, mas tenho galinha e tudo para tratar também. E como é que eu vou tratar? Não está dando. Não está dando, não. Quanto tempo, senhor, acha que você ainda consegue dar um jeito de ficar sem luz? Ou já não está dando mais? Não, já não está dando mais. Não tem mais quanto tempo para esperar ainda. Não dá mais. Não dá mais, né? Mais de 20 dias. E tem alguma expectativa, alguma esperança? Já tinha ficado tanto tempo sem luz ou não? Não, até agora não. Ontem de noite eu até tinha esperança para talvez que a luz ia voltar, porque começou a piscar duas lâmpadas, mas até agora nada ainda. Deu um sinal, mas não veio. Quanto tempo o senhor mora aqui? Há 52 anos. E nunca tinha ficado tanto tempo sem luz? Não. Nunca, nunca. Chama atenção. Qual o máximo de tempo que o senhor ficou? Chega a se lembrar? Dez dias ou nem tanto? O máximo era dois, três dias. Bem menos que agora. Bem menos que agora, sim. Bem menos que agora. Tá bom, seu Hélio. A gente veio até aqui, apesar da dificuldade para chegar. Inclusive, pessoal, a gente não foi até a casa do seu Hélio, porque é bem em cima do morro. Ele até mostrava. A gente vai mostrar aqui imagens da estrada com muito barro, então o carro não passa ali. Teria que ir caminhando, mas é um longo trecho. E por isso até a gente faz essa participação aqui da estrada mesmo, né? Não fomos até a casa do seu Hélio. O seu Hélio, inclusive, já estava nos esperando aqui. Além da estrada de difícil acesso, a casa deles também está bem complicada. Não sei quanto tem de lama ali, seu Hélio. É bastante, né? Um meio metro, dá para se dizer. Então, é complicado até de caminhar por ali. Então, por isso a gente não foi até a casa dele, mas a gente veio aqui conversar com ele para trazer esse relato. E a gente espera que possa ajudar de alguma forma. Obrigado por nos receber. E a gente fica na torcida, né, seu Hélio? Que logo tudo se resolva. Vamos voltar logo, logo. E aí o senhor nos avisa para a gente dar boa notícia também. Sim, não tem problema. Hélio Dímero, então, pessoal, aqui na localidade de Seca Baixa. É o interior, faz divisa de imigrantes com colinas, mas aonde o seu Hélio reside ainda pertence a imigrante. A gente tem informações da localidade de 31 de outubro, também aqui em Colinas. Aqui é o município vizinho aqui, que faz a divisa. Também o pessoal sem energia elétrica e as condições muito precárias. Estrada com muito barro, até nesse ponto que a gente está um pouco mais seco, mas a gente passou nos trechos bem difíceis, que parecia que o carro não ia passar. Muita vegetação caída ao lado da estrada. Esse cenário cinza, né, por conta da lama que fica. Então, bastante complicado e, além de tudo, os moradores sem energia elétrica. Com informações da reportagem, Gabriela Raltreve.